Eles querem tirar o Chapo no distrito, já está ali alguém posicionado, como ilustra as imagens, mais um, já se grita ali o nome do Venâncio, candidato da Podemos, para a retirada do distrito do Chapo Chapo. Vamos trabalhar, o Podemos é quem está a trabalhar na Metil, Podemos está a trabalhar na Metil, já começa já a retirada do distrito, Chapo Chapo, os simpatizantes de Podemos não querem ver nenhum distrito da Frelim, aconselho quem tiver camisete não se fazer as ruas com a camiseta da Frelim. Eles já estão a retirar o distrito, já rasgaram, só falta já retirar o distrito. Já está a retirada do Chapo Chapo, talvez o partido Frelimo seja entregue ao Podemos. Já se foi, já se foi o Chapo, já está Chapo Chapo, já tiraram, já tiraram e o povo já agradece, sem nenhuma discussão. A polícia a controlar a moção dos simpatizantes da Podemos, para não haver tragédias e muito mais destruições de bens públicos e privados. Já se grita o Venâncio no partido Frelimo. Isto, por causa do massacre que aconteceu, em meaça, e as imagens ilustram no povo. O povo sai sem destruir nenhum bem da Frelimo, mas sim o Chapo Chapo não pode permanecer no distrito. O inimigo do povo é Chapo Chapo. Como ilustram em outra imagem, a sede do governo, o administrador, apreciando o povo que não lhe votou. Indignados e com queixo. Como ilustram em outra imagem, eles... O comitê agora vai rumo ao comitê da OMM. Mas sem nenhum problema, sem nenhuma destruição, mais uma marcha passiva. O inimigo é Chapo. O inimigo do povo é Chapo Chapo, não a Frelimo. A Frelimo até deixaram, como a imagem ilustra, o símbolo da Frelimo. Tem ali um símbolo da Frelimo, mas sim o inimigo é Chapo. O inimigo é Chapo.